E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de até assim, com o Larne, com o Mads, olha quem voltou, gente, do nosso Entity, gente, que lindo, que lindo, ué, por que não deixou dar salve pra galera? O jogo não tá deixando, tá indo muito rápido, tem uma galera da Patifaria aí, e eu não vou conseguir ver, que triste, enfim, eu vou tentar lembrar no final de mandar um salve, mas eu acho que eu vou esquecer, jovens, vocês me desculpem, viu, mas eu queria agradecer a todos que estão participando, e você por estar assistindo a esse dia de, acho que voltou hoje, né, com com a série GTA 5 Online com mods, e voltamos ganhando, né, então é bom frisar que a gente já voltou com uma vitória cabulosamente cabulosa, sai da minha frente, seus malditos, vamos lá, tô perdi lugar, cacete, mano, a corrida aqui se chama, eu esqueci, TRS alguma coisa, não lembro mais, e eu espero que vocês gostem, lembrando, o link dela vai estar na descrição, é para Playstation, ok? Não é para o Xbox, essa corrida aqui, garoto, saiu da minha frente, malditos, 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 ai, ai, para cá agora, boa garoto, vai, buzina, 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 tem que ficar provocando os caras, né, velho, tirar a concentração deles, caraca, mano, ô, tô a milhão aqui no carrinho, hein, moleque, tô a milhão, moleque, voltei das velhas com tudo, moleque, segura, segura, patifendo, vamos lá, nossa, que salto, garoto, Ah, bati na parede ali, ai, cacete, perdi colocação, velho, mentira isso, mentira, vambora, vai, freou aqui, jogou para a direita, bati a porrada ali no carro, caceta, vai, 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 ai, 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 boa, leque, boa, leque, tamo indo bem, caralho, tava com saudade do GTA, velho, tava com saudade dessa velocidade, tava com saudade do meu ex, tirinho maravilhoso, agora foi. Puta merda, já caí direito aqui, ó, já fiz aquela rotação no eixo X marotíssima, joguei no loop, ai, 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 que explodiu, alguém explodiu, velho, alguém explodiu, velho, eita porra, que que é isso, rapaz, hein, puta, que difícil, velho, que difícil, velho, tem que sair daqui na reta, ah, mano, mas aqui é meio tortinho, aí tem que cair no loop, aí tem que fazer o loop, né, perfeitamente, aí, puta, que já é impossível, e tem que sair dessa bodega aqui e já sair no arremesso louco, eu não vou conseguir, galera, desculpa, é muito desafio pra mim isso aqui já, chegou em outro nível agora o desafio, vai, patefo, vai, carrinho, ah, carrinho, não cai, carrinho, ele sai do lugar, velho, que raiva, mas tudo bem, eu vou insistir, jovens, não é possível, ó, a galera também tá sofrendo aqui, velho, tá difícil só pra mim não, tá difícil pra todo mundo, Patif, rei da NC, está voltando, hein, velho, não vou da NC, a gente vai conseguir, velho, peraí, tem que ir com calma, certo, ó, alinha, vamos alinhar o carro primeiro, né, ó, então alinhadinho assim, ó, beleza, sem pressa, velho, sabe por quê? A pressa é a inimiga do meu tetão, então vamos lá, vai, fiz o primeiro, subi, boa, garoto, desci, não desci, ah, que difícil, jovens, meu Deus, na primeira eu fiz meio que facinho assim, agora eu tô ralando um pouquinho, né, Ah, eu errei, errou, errou, boa, garoto, boa, moleque, louco, por favor, não tem, ai, tem segunda volta, ai, deu até um arrepio na espinha aqui, saber que tem segunda volta, velho, porque eu fui cagada, foi cagada, né, eu fiz na sorte, jovens, ai, meu Deus do céu, vamos lá, vai, foda-se, eu consegui uma vez, quem fez uma vez, faz duas vezes, e se fez duas vezes, fez três vezes, mas tomara que seja só duas voltas, né, Meu Deus do céu, são umas 40 voltas nessa porra, eu vou ter que fazer esse looping 10 vezes, fodeu, né, fodeu, fodeu, ah, não, é 22, ah, não, é 22 checkpoints por volta, né, ah, tá, já ia ficar muito triste, ah, sim, ó, são duas, nossa, gente, nossa, como eu sou burro, cara, nossa, que loucura, eu li checkpoints e pensei que era a volta, faz tempo que eu não jogo mesmo, né, ó, o cara já terminou, já, vamos lá, vai, Eu ainda tenho chance de chegar pelo menos aí, sem ser o NC, velho, já vai ser um bom resultado, já, porque, ah, a pista é 13, leque, a pista é 13, segurei aqui, nossa, que curva, hein, meu Deus, Patife voltou das férias com os dons de pilotagem elevados a mais de 8 mil, jovens, meu Deus, vamos lá, passar aqui por dentro agora, da, do, do quebrado da Los Santos Customs, fiz a volta, nossa, que coisa chata, velho, tá, tá rolando um Black Eyed Peas aqui, Boa, garoto, belo salto, já fiz aquela rotação em eixo cheio, ai, caralho, quase caguei, mas não, fiz certinho, agora vamos lá, vai, aqui o esquema é jogar meio que rápido, meio que devagar, assim, não nem ficar pensando muito, não, é só ajeitar o carro, errou, errou, vamos lá, calma, respira, Patife, se joga na rampa, meu filho, vai, Boa, garoto, acho que agora foi, hein, acho que foi, hein, puta, não foi, hahaha, ai, que difícil, isso é muito difícil, velho, meu Deus, ai, ai, ó, a Fergie gostosa contando na minha orelha aqui, enquanto, Fergie, deixa eu me concentrar, rapaz, ai, meu Deus, ai, cacete, é muito difícil, velho, é muito difícil, Porque é difícil cair reto, né, não sei porque, o carro dá uma guinadinha pro lado, né, uma guinada, não, Paulo Guina, vai, mano, olha que ódio, revolta, do, revolta não, é revive, filho, respawna, garoto, eita porra, mano, tá chovendo fogo, meu, ahhh, que merda, não vai, não vai, cacete, calma, pessoal, vamos concentrar, galera, vamos lá, Ó, o outro prendeu ali, garrou, garrou, vai Ah, garoto, agora foi, e assim que vamos terminando mais essa corrida, jovens, e é o seguinte, se você gostou, não esquece de avaliar deixando o seu joinha, o seu favorito, e se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo, eu queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, um grandíssimo abraço por trás do patifinho, até a próxima, galera, opa, Aplacar, é, o campeão ganhou 8.545 mil de RP, um abraço pra ti, pessoal, até a próxima, e valeu!